Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway, trazendo mais um vídeo de Jello Pay pra vocês. Galera gosta desse joguinho, nossa senhora, fica pedindo os comentários toda hora. Mas é bom, mano, é bom que vocês gostam, que eu também gosto do jogo. E quero sempre estar trazendo ele aí pra vocês, né? Bom, então vamos iniciar a nossa... vamos continuar a nossa jornada aqui, né mano? Nós estamos bem ricos até o 252, estamos bem na fita aqui, hein? Então vamos embora, galera. Acordamos aqui no hotel, né? Exatamente no lugar onde a gente parou. No último episódio. Vamos dar continuidade aqui, né velho? Deixa eu só recapitular um pouco aqui, mano, ver o que eu vou fazer. Eu tô com bastante dinheiro, né mano? Deixa eu dar tchau pra minha mulherzinha aqui do hotel, falou. É nós, tamo junto. Eu tô com bastante dinheiro, mas eu acho que ainda tenho coisa pra vender aqui no porta-mala, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Veja só, tem uns negocinho aqui, ó. Remediozinho, pá. Vamos dar uma passadinha no mercado, velho. Esse carro precisa de uma lavagem urgente. Deixa eu até abrir esse vidro aqui. Porque senão não dá pra nós enxergar nada, né? Vamos entrar nele aqui. E vamos procurar o mercado aí e tal. Vamos ver se a gente consegue... A gente vai lá na loja de upgrade do carro pra poder dar um upgradezinho de leve nele aí, né? Então vamos dar uma rodeada aí na cidade. Vou pra esquerda aqui. Porque pra direita ali tem um abismo cabuloso. Olha ali, galera. Tem um negócio ali, ó. É ali que compra as peças pro carro. Mano, eu vou comprar logo o bagageiro, velho. Porque eu acho que a coisa mais útil que tem nesse jogo é o bagageiro, velho. Ou então eu compro aquele negócio de botar o pé de carro, né? Que aí já libera espaço no porta-mala. Mas aí eu não sei. Vamos ver quanto é que tá eles, né? Que aí dependendo do preço, a gente compra aí um ou outro, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Passar a página aqui. Mano, não sei se eu compro um motor melhor. Eu quero comprar esse motor mais cabuloso aqui, velho. Eu não quero botar um motor que não seja o mais top dos top, mano. Nem pior que eu só tenho 252. Eu acho melhor, cara, eu ir lá no mercado primeiro e depois colocar essa parada. Deixa eu só ver. Ó, isso aqui, ó. 300 contas. Nem dá pra me comprar, ó. Um negócio pra colocar o pé de cabra e tal. A gente vai ter que... Realmente vai ter que... Levar lá, mano. Na lojinha pra vender o resto das coisas pra juntar os 300 contas aí. Agora eu tô em dúvida, mano. Se eu pego o bagageiro ou o negócio, velho. De botar o pé de cabra. Eu acho que eu vou pegar o bagageiro mesmo, velho. Acho que cabe mais coisa lá em cima do teto do que tirar um simples pé de cabra do porta-mala, né? Bom, vamos dar uma partida no carro aqui. E vamos procurar esse posto de gasolina aqui, velho. Pra ver se a gente consegue vender as nossas... Medicines que a gente tem aqui. Vamos lá. Motorzinho começou a ferver. Não vou olhar agora. Vou deixar pra olhar só depois. Quando eu parar o carro. Ave Maria, vai dar conta não. Olha só isso, velho. Pô, cadê o mercadinho, velho? Nós já estamos no hotel de novo aqui. Mano do céu. Onde é que é esse negócio, velho? Pô, deu uma volta cabulosa aqui. Não achei ele. Será que eu tava do lado dele, mano? Ali, ele, ali. Tá fechado, velho. E agora, mano? Ué, tá fechado esse negócio? Como é que eu vou fazer assim, mano? Esse negócio fechado desse jeito. Como é que eu vou abastecer meu carro que tá quase entrando na reserva? É, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar dormir de novo aqui, né? Pra poder ver se eu consigo abrir a lojinha lá, né? Porque assim é complicado a situação, né? Vamos dormir aqui então, galera. Vamos ver se eu consigo dormir. É, não tem como dormir. Sinceramente, não sei o que eu vou fazer. Mercadinho tá fechado, velho. Não tem o que fazer, velho. Vamos ver aqui. Nossa senhora. Não posso ficar bugado aqui, né, velho? Vamos ver aqui como é que tá a nossa situação aqui, velho. Deixa eu abrir aqui o capô. É, tudo quebrado. Vamos ver. Nós temos aqui um... Um pouco de combustível. Vamos colocar aqui. Cadê? Vamos colocar aqui tudo mesmo, né? Bom, deu oito de dez aqui. Ficou uma quantidade bacana. Agora vamos misturar aqui o óleo, né? Beleza. Misturado. Ih, mano. Pior que eu não tenho ferramenta, velho. Como é que eu vou consertar o motor? Vou ter que andar com o motor quebrado mesmo. Porque o mercadinho tá fechado, velho. O que que eu faço? Não sei o que que eu faço, mano. Não tem como nem lavar o carro desse jeito. Sacanagem, galera. Tá aí uma dica aí que eu dou pra vocês no Jellop. É... Sempre que você chegar na cidade, cara. Se tiver aberto o mercadinho, entra lá. E faz o que tu tem que fazer. Porque se tu dormir e acordar no outro dia aí... Ele pode tá fechado, velho. E isso não vai ser muito legal pra você. Vamos ver se ele já abriu aqui, mano. Não abriu, velho. Não tem jeito. Vamos embora. Vamos embora, então. Deixa eu só definir uma rota aqui no mapa. Vamos pegar essa daqui mais curta. Que tem um posto. Que é o melhor que a gente pode fazer, né, velho. O carro tá com só... Tem pouco combustível. Na verdade, tem... Três quartos, né? Acho que dá por aí. Deixa eu ver o que que eu não posso levar. Linguiça. É, tá de boa. Não tem linguiça, não. Vambora. Pro nosso carro fumacento mesmo. Ó, tá amanhecendo, galera. Será que vai abrir, velho? Eu vou voltar lá, cara. Calma aí. Deixa eu entregar aqui o papel pro cara. Tudo parece em ordem. Ah, beleza. Abriu pra mim. Mas eu vou dar ré aqui, cara. Na verdade, eu acho que eu vou é a pé, mano. Pera aí. Eu vou deixar o carro parado aqui. Espero que eu não tome multa, né? Cadê o piscaleta? Vamos ligar o piscaleta aqui. Vamos fazer uso desse piscaleta. E vamos ali ver se abriu, mano, o mercado. Porque vocês viram que amanheceu assim cabulosamente. De uma vez, né? É, continua fechado, velho. Nem pra ele abrir aqui agora assim, do nada, velho. Ia ser mó da hora. O bagulho fechou mesmo, velho. Acabou. Olha só. Não, mano. Pelo amor de Deus. Sacanagem isso aí comigo, hein? Mas, vambora, né? Fazer o quê? Tomara que o nosso carro não quebre no meio do caminho, né? Vamos lá. Ligar ele aqui. Opa, acabei saindo do carro. Olha lá, o ponteiro da gasolina encheu agora. Que maravilha. Vamos desligar aqui a seta. Vamos embora, né, mano? Pegar a estrada aí. Nosso carro já tá com... 1.865 quilômetros rodado. O bagulho tá zero, hein, mano? Olha aí, mano. Você é louco? Esse carro não vai chegar longe não, velho. Olha isso. 20 quilômetros por hora, velho. Atrás não dá pra ver nada. Tudo... Tudo... Foi errado. Não tem balde pra lavar o carro porque não tinha posto. Nossa esperança é achar o posto aí o mais próximo possível e parar nele, né, mano? Vamos embora. Parabrisa rachado, velho. Esse negócio de o parabrisa ficar rachado acha uma sacanagem, mano. E parece que não tem como arrumar. Você vai andando, tá ligado? Aí vai rachando o parabrisa e não tem como fazer nada a respeito. Você limpa, não sai, não adianta nada. Aí vamos embora, né, mano? Porra, o posto tinha que ser logo aqui na frente, velho. Ia ser muito bom se fosse. Ô, louco. Vamos quebrar a mola ali, eu nem vi. Ficar atento nas caixinhas, né, velho? Pode passar despercebido por nenhuma caixinha aqui, senão... Vamos perder dinheiro, né? Opa, opa. Parece que eu capotei o carro aqui. Você é louco, meu irmão. Parece que o rachado do parabrisa é cada vez pior, mano. O negócio aqui tá estranho. Ó, a lama aqui. Já começamos passando na lama, já. Ai, tá de boa. O parabrisa ainda tá de boa. Não vou limpar ele agora, não. É foda, mano. A gente tem dinheiro pra arrumar o carro, mas não pode arrumar porque o... O mercadinho não abriu. Então tá, vambora. 80 mesmo. De boa aqui. Estradinha de chão de novo, né? Parabrisa, já tá ficando sujo. Opa, opa. Deixa eu limpar esse negócio aqui, velho. O que será que tem pra lá, velho? Ixi. Mano, será que tem alguma coisa pra lá? Ah, não vou pra lá, não. Ai, meu Deus. Olha o carro vindo. Caraca, tá cheio de sujeira no meio da pista, mano. Que coisa louca, hein, mano. Bora. Vamos continuar a nossa viagem aqui. Tentar desviar o máximo dessas poças de lama aqui, né? E o carro morre na subida, mano. Ó, tô vendo umas construções aqui. Opa! Postinho de gasolina. Nossa, ainda bem, mano. Que tá aqui do lado, velho. Espero que tenha caixinha de ferramenta lá pra gente, né, velho? Vamos dar uma... Uma geral nesse carro aqui. Já vender nossos medicamentos aqui, mano. Pra gente já... Ficar bem na fita aqui, né, velho? Porque tá complicada a situação. Vamos desligar o carro aqui, pá. E vamos dar aquela lavada, né? Monstro nele. Porque realmente, desse jeito, não dá, velho. Deixa eu pegar o balde aqui. Colocar ele aqui. E vamos lavar aqui, né? Rapaz, o fluxo de carro hoje tá cabuloso, hein? Toda ela passando um carro ali na rua. Então, beleza, galera. Deu uma boa lavada no nosso carro aqui. Agora vamos... Pegar as cestinhas ali, né, mano? Pra poder... Levar essas... As coisas que tão no porta-malas. Acho que duas dá, velho. São poucas coisas, né? Não tem muita coisa. Tá de boa. Vamos dropar elas aqui. E vamos pegar essas... Primeiro essas paradas baratas aqui, né? Se brincar uma cestinha só, já daria, já, mano. Aí são poucas... Pouquíssimas coisas, tá ligado? Cadê? Deixa eu botar essa aqui pra cá. Ih, não dá. Irmão, o que que é isso? A luz já tá acendendo, já escureceu. Você é louco, hein? Vamos vender isso daqui, né? Deixa eu pegar logo a minha carteira ali, velho. Antes que eu me esqueça. Carteira. Vamos fazer o seguinte. Vamos logo abastecer o carro aqui, né? Também, já pra deixar... Já que a gente pode carregar três coisas na mão mesmo, ó. A gente vai carregando tudo aqui, moleque. Vamos abastecer o bichão aí, ó. Acabou o combustível do... Do negócio? Ah, não. Enchei o 10 de 10. Beleza. Agora vamos abastecer esse negócio aqui também. Cadê? E aí, meu irmão? Vamos botar ele aqui do ladinho aqui, que fica mais fácil. Vamos lotar ele, velho. Bom, agora eu vou arrumar logo a mistura de óleo deles, né? Vou arrumar desse aqui. Só não sei quando que tá bom. Acho que é duas vezes, ó. Ah, mas acabou. Beleza. Vamos levar isso aqui pra vender. Vazio mesmo. Dá nada não. Então vamos lá, né? Vamos comprar aqui esse aqui, né? Pera aí. Deixa eu só depositar essas paradas aqui. Pô, teve dois que não foi. Tá, deixa eu botar isso aqui. Vou pegar essa parada aqui. Caixinha de ferramenta, mano. Não sei quantas que eu vou precisar. Mas eu vou pegar logo duas aqui, vai. Duas caixinhas dessa daqui. Caralho, eu passei só uma. Beleza. Bom, agora vamos jogar nossa carteira lá no carro. E vamos aqui, né? Completar o óleo aqui, mano. Aqui eu botei só uma vez. Vamos botar mais uma vez. Aí acho que ficou bom. E agora... Vamos arrumar aqui também. Sobrou um pouquinho de óleo. Vamos guardar aqui no porta-mala, né? E vamos começar arrumando nosso carro. Será que tem como consertar esses vidros aqui, mano? Porra, não tem como, mano. Sacanagem. Então vamos arrumar aqui, né? Vamos arrumar o motor. Tá saindo fumaça. Carburador. Uma caixa já se foi, ó. Vitro de ar. Bobina de ignição. E já se foi mais uma caixa. Vamos ter que comprar a última caixa que resta lá, mano. Não vai ter jeito. Vamos passar ela aqui, né? Pegar a carteirinha lá. Já tô vendo que eu vou ter que arrumar as rodas do carro aí, galera. Será que eu tenho estepe aqui? Tenho, tenho estepe. Eu não vou arrumar não, mano. Eu vou vender uma roda dessa daí. Vou tirar uma roda dessa que tá ruim. Vou vender. Tá, deixa eu comprar aqui essa maleta aqui de ferramenta. Arrumar a bateria. Beleza, zerou. Agora eu vou merguer o carro aqui, velho. Cadê o macaco? Vou merguer o bichão aqui, ó. Tirar essa roda fora. Vou vender ela, cara. Cadê? Como é que eu vou tirar ela aqui? Vem a roda. Eu quero remover você. Aê. Vamos vender. Vamos ver quanto que a gente consegue nessa roda aqui. Pô, não tem como vender, velho. Tá de brincadeira com a minha cara, velho. Ah, mano. Brincadeira, velho. Não dá pra vender. Tem que arrumar ela pra vender. Sacanagem. Vamos fazer o seguinte, então, galera. Vamos arrumar ela mesmo assim. Parafusar de novo. Agora vamos tirar o nosso macaco aqui. Colocar do outro lado. E vamos arrumar a outra também, né? Não gosto de andar com nada estragado no carro, velho. Tem que estar tudo arrumadinho. Ih, já se foi a nossa caixinha de ferramenta. E essa foi a última, hein, galera. Não tem mais outra aí. Então vamos guardar aqui. Vou guardar logo esse galão de combustível aqui, mano. Porque eu tenho quase certeza que eu vou esquecer ele, mano. Se eu não guardar agora. E vamos vender essa roda aqui, velho. Porra, vinte contos só, mano. Sacanagem. Mas bora vender. Dá nada, não. Mas isso aqui passou. Pegar nosso dinheirinho. Pá. Duzentos e quinta e cinco. É, galera. Vai ser complicado. Pensei que a gente ia chegar nos trezentos. Facinho, mas... Tá bem complicadinho, viu? Pra chegar. Mas, né, eu acho que a gente achando mais algumas coisas aí. A gente chega. Mas eu tô achando estranho que aquela roda lá, ela parece que ainda tá meio suja, velho. Deixa eu só limpar ela aqui. Pera aí, deixa eu limpar a bucha, né? Vamos ver se eu consigo limpar mais ela, velho. Ela parecia tá meio suja ainda, tá ligado? Essa daqui também tava meio estranha. Pronto, agora ela tá limpa, ó. Ó, ainda tem coisa suja. Tem que clicar no carro até acabar, mano. Tá, mas tá bom. Vamos embora logo. Já perdemos tempo demais nesse posto aqui. Vamos dar partida do nosso carro e vamos vazar. Agora que ele tá zeradinho, né? Não tem mais com o que se preocupar. Vambora. Pegar pra cá mesmo. Fluxo de carro hoje tá intenso, moleque. Ficar aqui o farolzinho que já tá de noite, né? Vamos tentar desviar dessas poças de lama aqui, velho. Porque, poxa vida, mano. Pô, e se alguém souber como é que tira esses rachados do para-brisa aí, avisa aí, mano. Por quê? Deixei nos comentários. Ah, não acredito que o motor já... Pelo amor de Deus, acabei de arrumar o motor, velho. Ah, não, bicho. Vou ter que... Na moral, vou comprar um motor novo pra mim, velho. Foda que eu queria botar o mais top, né, velho. Mas eu acho que não vai ter jeito, não. Vou ter que colocar um mais fuleirozinho. Aí depois eu faço o upgrade pro mais top. Pior que, se eu não me engano, não dá pra vender as peças, né, mano? Tem que colocar e se contentar com elas. Ó aqui uma caixinha aqui, ó. Já vamos parar aqui, ó. Legal, pisca alerta. Puxar o freio de mão, né? Sempre esqueço. Vamos descer do carro. Já percebi ali do outro lado que tem um carro abandonado ali, mano. Então nós já vamos lá pegar ele. Vamos botar essa caixa aqui. E vamos abrir. Cadê o pé de cabra? Vamos abrir ela aqui já pra... Desocupar um pouco de espaço, né? Ah, moleque. Um vinho. Aí sim, hein. Não é um vinho tão grande, mas já é um vinho. Tá de bom tamanho, né? Vamos atravessar a rua aqui. Vou só deixar esse... Esse macaco... Esse pé de cabra aqui. Vamos pegar o que... Vamos ver o que esse carro aqui tem para nos oferecer, né? Vamos abrir aqui o capô dele. Cadê, mano? Tá abrindo não, velho? Vamos ver aqui o porta-mala. Tem nada. Mano, tem que ter alguma coisa aqui nesse motor, velho. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui, velho. Opa. Aí. Ah, moleque. Olha só. Um tanque de combustível novinho e bobinas triplas. Ainda tem esse filtro aqui. Rapaz, só coisa boa aqui, hein, mano? Só não sei se vai estar quebrado, né? Vamos levar para o nosso lado lá. Tomando cuidado para não ser atropelado. Deixa eu dropar tudo aqui. E vamos verificar aqui. Olha, passou um carro preto ali. Doido, hein? Vamos verificar... É... Se as nossas peças são melhores ou piores do que essas que a gente achou agora, né? Vamos abrir aqui. Vamos lá, né? Filtro de ar. Esse aqui aumenta 7 na durabilidade do motor. E esse aqui aumenta 2, mano. Então, vamos pegar esse aqui. E esse daqui ainda aumenta 3 quilos no peso. Então, ó. Vamos por... Vai por lixo esse aqui. E vamos colocar esse, mano. Vamos ver o tanque de combustível. Ele tem mais 3... É... Litro de capacidade. E menos 2 litros de... De combustível. Como assim, mano? Não tô entendendo isso. Vamos ver aqui. Pior que o nosso tanque tava cheio, né, velho? A gente vai jogar combustível fora, velho. Ah, mas ele tem combustível, ó. Tem 7 de 13. Esse aqui tem... Nem lembro quanto que tinha. Mas... Vamos trocar, mano. Melhor pegar o negócio que é melhor. E vamos tirar essa... Bobina de ignição aqui. E vamos botar essas novinhas aqui. Essas top aqui, mano. Então, beleza, né? Agora... Só que ele tá sem mistura de óleo, né? Então, vamos pegar o óleo aqui. Cadê o nosso óleozinho? Pior que só tem um pouquinho, né? Vamos colocar aqui. Vamos ver o que rola aqui, velho. Aí ficou com a mistura pobre de óleo, velho. Aí complicou a minha situação. Vamos completar ele com esse combustível aqui. Que esse combustível tem um pouco de óleo. Vamos ver se melhora alguma coisa aí, né? Aí, ficou optimal. Beleza. Eu não vou nem colocar mais, mano. Pra não correr o risco de... De mudar a mistura lá, né? Vamos deixar optimal mesmo. Que tá bom. Essas pecinhas, mano. Eu tentei vender uma vez. E não consegui vender mais, galera. Eu vou deixar elas aqui. Mano, tinha que ter um jeito de tirar o combustível daqui, velho. Tem combustível pra caramba aqui. Não, mas beleza. Eu vou deixar elas aqui. Mas se alguém soubesse que tem como vender elas, mano... Deixa aí nos comentários, né? Pra eu ficar sabendo. Eu não sei muito bem ainda, mano. Então... Vambora. Vamos ligar nosso carro aqui. Agora ele tem mais capacidade de combustível, né? Vamos desligar a nossa seta. E vambora. Vamos ver se melhorou alguma coisa aí, né? Com esse filtro de ar, essa bobina e... E esse tanque de combustível novo aí. Tá foda o nosso motor, velho. Motorzinho aqui tá ruim, velho. Quer dizer, ó. Ele tá com meio tanque agora. Olha só, como tem mais capacidade, vai demorar até mais pra acabar, tá ligado? Mas vambora, velho. Eu acho que eu não vou... Opa, opa, opa. Tem uma estrada de chão e uma estrada reta aqui, mano. Agora eu fiquei na dúvida, mano. Qual que eu pego, velho? Mano, eu não vou me aventurar tanto não, porque meu motor tá fumaçando já, né? Vamos reto mesmo. Ih, se bem que não tenho escolha. Eu vou ter que pegar a estrada de chão mesmo aqui, que tá fechado, velho. Então tá bom, então. Vamos voltar. Vamos voltar. E vamos pegar a estrada de chão. Já que o jogo não nos deu outra opção, né? A galera toda fazendo o retorno aí, né? Ninguém sabia que tinha que pegar a estrada de chão. Mas vambora, né? Vamos ligar a musiquinha aqui do Jellop. Musiquinha feliz. Mano, eu só quero saber... Cadê minhas caixas de... De... De item, mano? Eita porra, que barba foi esse, velho? Acho que é no rádio. Sempre toca essas musiquinhas felizes, né, velho? Vamos em busca de caixinhas. Ó, galera. Dessa vez, depois que eu lavei o carro, não peguei uma poça de lama, hein? Vamos ver se eu consigo chegar lá sem pegar nenhuma poça. É, já estamos chegando na cidade. Essa foi a viagem mais sem produtividade que eu já fiz, mano. Não achei... Eu achei o quê? Uma caixa só com um vinho de 10 conto. Realmente foi péssima essa viagem. Caramba, que loucura. Vamos entrar aqui. Ó, tem um... Aí, um motel aqui já pra nós dormir. Tem uma lojinha ali e aqui pra vender peça do carro, né? Beleza. Então, essa foi a viagem mais improdutiva que eu já fiz, mano. Mas também nosso carro já tava fumaçando, né, velho? E eu não queria pegar uma estrada muito longa com ele assim, né? Bom, vamos parar ele aqui na bomba, né? Vamos logo abastecer ele pra completar essa mistura aí. Mas antes disso, galera, eu tô pensando em... Acho que eu vou lá dentro pra ver se tem óleo, né? Vai que não tem, mano. Aí vai ficar com a mistura pobre. Mas deve ter sim, cara. Vamos ver aqui. Ó, tem dois aqui. Que massa. Beleza, vou pegar ele aqui. Vou pegar essa única caixinha de ferramenta que tem. E só, né? Vamos passar aqui. Deixa eu pegar o vinho lá, né? Pra vender. Mas antes, deixa eu colocar logo o combustível no nosso carro aqui. Olha aqui, é gasolina super, ó. Rapaz, que é de qualidade o negócio, hein? Colocar aqui. Cabe 13 litros nesse tanque aqui. Vamos fazer o seguinte, galera. Acho que eu vou vender o meu... Esse negócio meu aqui, velho. Deixa eu só... Usar todo o combustível dele aqui, né? Se bem que encheu o tanque e não usou todo. Sobrou um pouquinho ainda, ó. Sobrou metade. Eu vou deixar aqui no porta-mala, mas... Próximo post que eu vou encontrar, eu vou vender ele, porque... Nem vou precisar usar óleo, ó, mano. Porque... Não vou precisar mais dele, tá ligado? Ô, merda. Pra que que eu fechei esse negócio, sendo que eu vou ter que reparar? Não faz sentido mais eu ter ele, mano. Já tem um tanque que tem... 3 litros a mais. Eu nunca consegui usar os 10 do outro antigo. Então, não tem por que eu ter esse negócio. Só ocupando espaço do porta-mala. Então, vamos pegar o vinho aqui, né, galera. Vamos pegar a nossa carteira logo, né? Mano, essa porta aqui tá... Tá de... Sacanagem pra abrir. E vamos... Vender essa bagaça. É, galera. Tô gastando mais do que... Do que ganhando, hein? Deixa eu... Cadê esse óleo aqui? Vamos cancelar aqui tudo, velho. Pera aí. Ixi, acabei pagando. É, bom. Eu vou levar o óleo, meu. Não tem mais o que fazer, né? Já comprei. Vou vender a 1 conto só. Vamos levar o óleozinho que eu comprei. Eu ia deixar o óleo aí, velho. Porque... Eu não... O carro já tá com a mistura boa. Mas aí, acabei levando ele. Agora já era. Vamos arrumar o nosso carro aqui. Vamos ver o que dá pra reparar, né? Vamos começar pelo motor, né? Que tá saindo fumaça. E vamos arrumar aqui o filtro de ar e o carburador. Pronto. O filtro de ar ficou faltando um reparo só. Mas vamos andar com ele assim mesmo. Não vai... Não tenho muito o que fazer. Aqui nesse mercadinho só tinha uma caixinha. E... Vamos embora, né? Vamos dormir no hotel. Já fizemos todas as nossas comprinhas aqui. Ah, tem que lavar o carro também, né, galera? Porra, ficar com o carro sujo assim é sacanagem. Cadê o balde? Balde. Pô, não é possível que não tenha um balde aqui. Só vai ter balde no... No postinho de gasolina, né, velho? Deixa eu ver se não tem aqui dentro. Só pra pegar emprestado. É, não tem não. Ah, uma coisa que eu tenho que olhar no carro é o nível da água do... Do limpador de para-brisa, né, velho? Foi uma coisa que eu não... Que eu esqueci de olhar. Que eu tô sempre usando a água e não olho o nível, né? Ó, já tá baixo. Já tá relativamente baixo. Vamos comprar uma água ali pra poder colocar. Porque a gente tá pegando... Toda viagem que eu tô fazendo, tá pegando estrelada de chão, né, velho? E se faltar essa água aí, meu irmão, a gente não enxerga nada. Aí não tem como dirigir. É melhor prevenir do que remediar. Vamos comprar uma garrafinha menor aqui. Não sei se as duas são do mesmo tamanho. Mas vamos pegar essa daqui. Cinco conto. Cadê? Ah, tá aqui. Ela tinha bugado, não tinha aparecido ali. E vamos encher... O nosso reservatóriozinho de água lá, né? Beleza. Ainda sobrou um pouquinho de água aqui. A gente vai deixar guardado no porta-mala. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente usa ela de novo. Então, joga fora pra colocar uma caixa, né? Sei lá. E a lavagem do carro vai ter que ficar pra próxima. Então, vamos dar uma rézinha aqui. Bora, meu filho. O carro sofre pra dar ré, viu, velho? Então, é isso aí, galera. Chegamos no hotel aqui. Vamos puxar o freio de mão. Vamos entrar. Merda, esqueci de pegar a carteira. Vamos pegar lá do outro lado. A gente paga aí e ficar nesse hotel. Aí já vai morrer mais 20 conto, mano. É, tá foda. Tá complicada a situação aqui, velho. Essa viagem foi... Foi... Deu prejuízo, mano. O carro só dando problema. Dá minha chave aí logo, maluquinha. Valeu. Vamos sair batendo na porta de todo mundo aqui. Ver se esse cara dá dinheiro pra nós. Que eu ouvi dizer nos comentários que os caras dão dinheiro, mano. O dinheiro joga por debaixo da porta, assim, tá ligado? Eles podem jogar... Tem a chance de jogar dinheiro por debaixo da porta. Porque eles pensam que é tipo... O cara do hotel, tá ligado? Mas aí eu não sei, né? Vamos fazer o teste aqui, ó. Deixa eu ver essa porta aqui. É sempre bom testar, né? Vai que... Que acontece. É, infelizmente não aconteceu. Paciência, né? Vamos botar nossa carteira lá no carro. Só apertar o quê? Que ela vai voando pra lá. E vamos dormir aqui, né? Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, deixa seu like aí. Se inscreva no canal, se caso ainda não for inscrito. E se já for inscrito, ativa o sininho pra receber todos os vídeos que eu posto, beleza? E é nóis. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau! In the air, I want you to